Música Foi transferido para o Hospital Roberto Santos em Salvador na manhã desta quinta-feira Francisco Araújo Silva, 23 anos, que pesa cerca de 250 quilos e estava internado no Hospital Regional de Serrinha desde o último domingo. Para realizar a transferência foi necessário o apoio de cinco homens, do Corpo de Bombeiros, voluntários e também da equipe médica. Música